Então nós temos três grupos. O mais antigo é o nosso, que é o Mato Velho, de 20 de 8 de 1980. Tem o Batomus, que tem essa sede aqui. Foi fundado em 7 de 1 de 1989. E mais ali na frente tem o Motivo e Amizade. Esse aqui pode ir. Antônio Cardones. Esse é o fundador. Ele, Bilac. Mas ele é o presidente vitalício. Esse aqui chegou um período que ficou abandonado. Já que nós montamos no grupo de noite, companheiros aqui, que gostava de jogo, tinha time. Demos 500 reais cada um e construímos isso daqui. Está aí até hoje. Roberto Bandeira. Popular Roberto Maracujá. Partilheiro. O maior goleador. Muito gracioso, mas fazia gol com o diabo. Pô, esse aqui é lá no que é o paciente. Pô, pô, pô. Esse aqui não é mesmo, caramba. Rolinho, mano. Meu tio, meu tio. Meu tio, meu tio. Lá, uma da nossa madrinha-mó. Um touro mecânico. Só agarramos. Quem é o seu tio ali na foto ali? Nadel. Nadel? Mostra ele aí. Naelso. Mostra ele aí. Tem uma comente. Lateral, né, Garrin? Naelso. Hoje você, então, segue o espaço da família, né? Isso aqui vai passando de geração em geração. Com o tempo, você não foi tendo mais adversários. Foi ficando caro. O material foi encarecendo também o problema de... Aí o juiz passou a ser pago, o campo passou a ser pago. As coisas foram... Esse aqui são os passeios que a gente fazia. Isso aqui foi lá nessa fazenda de Bismarck. Não é papo caia. Dá pra ver direito. Chequená? É, chequená. Um almoço lá. O grupo não tá sempre muito unido, né? É, não. As festas de família, casamento, aniversário... Continua. A festa junina já tá marcado. A gente tá sempre junto. O que? A medicina lá no Chequená. De 16 de julho é a festa junina na nossa. Já tá agregado já. Qual é o seu nome? Leandro. Leandro? Você é novo no grupo, né? Você tá há quanto tempo aí no grupo? Cinco anos já, pô. Cinco anos. Mas essa geração aqui era mais antiga. É, né? Como é que você vê essa... Essa sua chegada aí? Você como um novo integrante do grupo? Que é um grupo antigo. O grupo tem quanto tempo de vida? Você sabe? Acho que já tem mais de 30. Eu não sei exatamente não, mas... Ele pode dizer mais do que eu. Quanto tempo tem o grupo? 30 e pouco, né? E 80 que foi formado. 37 anos. 37 anos. E hoje você é um novo integrante aí. Você joga em que posição? Eu jogo no meio, na frente. Meio campo, na frente. Mas não é perna de pau, não, né? Pô, pergunta aí, rapaziada, aí que você vai ver. Tá certo. Isso aqui é quando a gente já começou aqui pro campeonato veterano. Isso foi quando? Isso em 90 e qualquer coisa. Muitas datas pra lembrar, né? Não é muita coisa. Todo sábado, nesses 37 anos, raramente falta jogo. Só se vier a tempestade, uma chuva muito forte em todo jogo. Fora isso, futebol é garantido. 88, 88. Esse é aquele pessoal que você teve lá agora, o pessoal do Motivo. Ah, é o pessoal do Motivo. Nós passamos do meado de 90. Nós passamos do meado de 90. A gente foi na emissão de 82, cara. 93, foi na 15. Aí ele começou. O último campeonato, a gente jogou em 94 em Baúca. Porque nós fomos campeão. O Renato foi campeão. Nós fomos campeão lá. 94. Nós fomos campeão de manhã e a tarde dali foi campeão com o Baggio perdendo pênaltis. Mais uma partida aí com o grupo, né? O senhor tá aí com o grupo há quanto tempo? Ah, mais que sim. É, né? Mas o senhor apita no jogo de outros times também, né? O senhor já... E quando o senhor é xingado, como é que fica? Acho que faz parte da mídia.